E aí, família, eu peguei meu, pegou minha moto Falou, essa moto é bonita, deixa eu dar uma volta aqui e deixou a dela aqui de fortuna O que vocês acham? Vocês não pediram, mas eu já sei o que vocês imaginaram Então, vamos ver o que vai dar, vamos dar uma gravada com essa moto aí A fortuna, vamos ver se ela não está boa, vamos lá Quando eu falo para a porta mais bonita do Brasil, gravou o vídeo, não vai sobrar Vai sair alguma coisa, meu Deus, você vem morrendo Não, não tem marido Vamos ver capacita Eu gosto de cabaço, mano, com o embriagem baixo Aí não tem como, né, velho A minha avó tem um freio tão ruim que eu não acolhi um quanto tem um freio Vai rodar pelo seu freio E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É preta, né, velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.